Ah, se todo tele fosse assim, bagalzão show, direto da praia, aqui ó. Água de coco, por favor? Ih, assim, agora? É assim que chama. Mas eu pedi foi uma caipirinha. Eu pedi uma caipirinha de cachaça. Obrigado, Rudi, pô. Se a água de coco entrar no meu organismo, eu vou... Acho que vai ter que dar um teto. Ah, a boca não entra, peraí. Isso aqui ó, coisa saudável não entra no meu organismo, não. Ô, produção, tem como trocar por uma caipirinha mesmo, não? É a primeira vez que eu tomo água de coco de máscara, bagalzão show. Pra começar, Stélia, aqui na praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Mas a gente vai falar do Corinthians que tá sem técnico, né? Corinthians! A gente acabou de encontrar uma irmã e fala, o Corinthians tá... Fogado! Ele dá uma paradinha de tensa lá fora. Ele dá uma paradinha de tensa. A tensa é meio complicado, porque você pensa que ele vai falar uma coisa, você fala, não fala isso não, cara, isso é errado. Aí ele vai e muda na hora. Quem vai ser o novo técnico do Coringão? Eu torço pra que seja Rogério Senni. Aí o Silvinho vai pro São Paulo? O Silvinho vai pro São Paulo. Aí é a frase da Dilma, né? Não sei quem vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder. É, exatamente isso. Todo mundo vai perder. Cara, não tem muitas opções no mercado. Jorge Jesus falou que já fica até junho sem trabalhar, né? Que é uma folga. Renato tá descartado porque ele snobou o Corinthians sobre o Flamengo e também... Não fez um trabalho bom no Flamengo. Queimou o filme lá um pouquinho. E o pessoal do Flamengo falou, Corinthians não contrata. O Flamengo falou isso pro Corinthians. Exatamente. Ó, o Corinthians não é legal. Então não rolou também. Mano Menezes também tá fora do baralho porque tá pedindo muito dinheiro ou caro. Então assim, eu não sei o que que passa na cabeça do Duílio nesse momento. Ele vai pra que lado? Vai pra um gringo? Vai pra um medalhão do futebol brasileiro mesmo? O que que você acha? Cara, eu acho que ele vai acabar buscando lá fora, né? Porque tá na moda agora buscar lá fora e tem dado certo. Sampa Hoje fez um trabalho legal. Sampa Hoje? Sampa Hoje. Ou Sampa Ontem. Que dia é hoje? O Abel no Palmeiras. O Abel tá fazendo um trabalho bom no Palmeiras. Voivoda. Jorge Jesus, Voivoda. Então assim, a gente tá com técnicos gringos fazendo excelentes trabalhos aqui no Brasil. Eu acho que tem que fazer essa mistura, né? Porque o futebol brasileiro tá que nem o nosso querido Odair Helman. Um a zero, recua. Recua. Não dá, né? Não dá. Você falou que essa é a mistura, mas não é do Brasil com o Egito? O Awali é da onde? Do Egito. O Verdeu vai enfrentar o Awali que foi o que ganhou no terceiro e quarto do ano passado. Ganhou nos pênaltis do Palmeiras. É verdade. Pode dar o troco aí. Vai dar o troco e ir pra final com o Chelsea. É verdade. E o Chelsea, cara, o Chelsea pode pegar o time do Michael. Agora. Qual o time do Michael? Tá bem formado. Aljalarri. Aljnarri. Aljnarri. Será que o Palmeiras... Que esse sim é do Emirados Árabes. Muito bem. Será que o Palmeiras se preparou bem pro jogo, ó? E o Veiga de pijama, ó. Aqui na... Isso aqui é o quê? É o trem? Isso aqui é o avião, mano. O trem é... Ele tá fazendo um treino dentro do avião? Tá fazendo um treininho de pijama no avião. Ah não, para, cara. Não. O Veiga vai fazer o gol. Você falou que é palhaçada. Ele vai fazer o gol pra te calar, mano. Porque você é um frouxo! Se o Veiga fizer um gol, eu corto o meu pé. Melhor meia do Brasil, tá? É mesmo. Ele tá jogando pra c******. Cara, esse negócio de postar fotinha treinando no avião... É uma enganação, né, cara? Que nem eu fazendo na piscina ontem. Fazendo flexão e na borda da piscina, assim. Mas ele tá zoando, né, mano? É brincadeirinha. É lógico que você acha que ele tá falando que é o treino de verdade dentro do avião. Porque assim, você viu o vídeo que o Palmeiras fez pra motivar o torcedor mundial? É, por esse vídeo aí. Então você não sabe se é brincadeira, se é verdade. Assim, o Palmeiras tem muito o que ganhar. Porque se perder esse vídeo, vai ser terra também. Nossa! Tá jogando cartas também. É, o Palmeiras deu uma chancezinha aí. Mas assim, tem que ganhar. Senão esse vídeo vai estourar até 2022, piada renovada. Olha aqui, ó. Palmeiras tem medo! Palmeiras tem medo! Palmeiras tem medo! Palmeiras tem medo! Ih, caramba! E aí o torcedor de um monte de fico perdeu pra Alari. Isso aqui é os caras provocando achando que ia pegar o Palmeiras. Exatamente! Mas daí eles já... Eles esqueceram de provocar o Alali. Alali! 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 Eles esqueceram de provocar o Alali antes e foram provocar o Palmeiras. Mas essa zica é mundial. É mundial. Gritar gol antes é zica. É que nem a Carolina Portaluppi comprando passagem pro Mundial. Exatamente! Esse tipo de coisa não pode fazer e as pessoas não aprendem. Então assim, eles estão provocando o que seria o outro jogo sendo que não passou pelo primeiro. Não passou pelo primeiro, exatamente. Lembra o quê? Que diabo! Rajada! Que diabo! Rajada! Rajada! Raja Casablanca! Exatamente! E o nosso querido... Thomas Tuchel! Tuchel! Testou positivo pra Covid e não vai estar lá. Isso é mais um indício de que o Palmeiras vai ser campeão mundial e vai acabar copiado. Tá, e o Chelsea agora pegou um time da quarta divisão, acho, inglesa. Terceira divisão inglesa. Tomou um sufoco na Copa Inglesa agora. Pra mim, eu acho que o Tuchel já falou assim, a gente vai perder pro Palmeiras. Eu não vou nem viajar pra não me filmar cara de c***. Quando o Palmeiras foi campeão, sabe? Filma o pessoal do Chelsea. Igual aconteceu em 2012 com o Corinthians. Aí ficou o Fernando Torres e eu e o Lâmpada assim com o cara, com o Mata. A gente perdeu pra esse cara. A gente perdeu pro time do Brasil, né? É isso, perde mesmo e vai perder de novo! O que o Palmeiras vai fazer com esse Chelsea nunca foi visto na história do Mundial de Clubes? Essa é a manchete porque o Chelsea bateu o time da terceira divisão. Na prorrogação. Na prorrogação, ou seja, tá tudo conspirando em favor do Palmeiras. O time saiu na frente, foi um a zero, aí o Chelsea empatou. Os Astros querem o Palmeiras campeão mundial. Essa é uma verdade que você tem que aturar. E Flamengo, você vai fazer parte disso, viu? Tá feliz aí? Ó, é o seguinte, esse aqui quem é? É o Dudu. É o Dudu depois de treinar no Bayern? Voltou? Trincado! É o Dudu que é meu parceiro de academia, toma os produtos que eu tomo aí também. O Dudu faz lá? Faz. No mesmo lugar. É um lugar que eu tomo os negócios que eu tomo. Ah, papapá, papapá, fazer academia. Eu falo assim, né? Ah! O juiz aí tá de sacanagem. Cuca sentado no concretão assistindo São Joséense contra Paraná Clube. O quê? O que a Portaluppi tá fazendo com ele? É porque assim, não dá pra saber, mas porque a gente tá com muito sol no nosso rosto, não consegue ver as imagens. Mas a gente tá vendo o Cuca... Se for o Cuca... É, eu acredito que seja o Cuca e a Carolina Portaluppi, porque eu não consigo enxergar. Não dá pra enxergar. Se você falar que é o Mel Gibson e a Helen Hunt, eu vou acreditar também. Exatamente. Eu acho que é o Cuca mesmo. Só que não é a Carol, eu acho. É a Carol, não sei se você tá vendo. E por que ela estaria com o Cuca? Por que eles estão aí? E por que o Cuca estaria vendo São Joséense e Paraná? Pra atualizar, né? Gosta de futebol. Gosta de futebol. Quem nunca foi num Clássico Ferrão, assistiu o jogo? Ferrão e Atlético Cearense. Atlético Cearense. É, aqui é raísmo. Aqui é raísmo. E aqui, esse vídeo do camisa, foi quem cai primeiro. A gente colocou no dia seguinte, o Silvinho caiu. Evita! 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 Terminou empatado também, porque o Fagner acabou com a luta. Acabou com a luta. Mas quem caiu mesmo foi o Silvinho. Caiu. Caraca, foi um dia depois desse vídeo. Um dia depois. É que já tava difícil. Aí vai e perde de virada pro Santos em casa. Aí não aguentou. Na verdade, quem demitiu foi a torcida, né? Não dava mais. Tem uma hora que chega, a diretoria fala, não, você vai ter carta branca. A gente vai começar o ano com você. Eu tô te bancando. Mas daí chega uma hora que fica tão insuportável a pressão que o cara fala, não dá mais. Não tem mais clima. É que negócio assim, o Corinthians tá com um elenco legal, tá com jogadores bons. Cara, tinha que evoluir, né? Tem que evoluir, cara. Pelo amor de Deus. Teve... Tem um meio campo muito bom. Pré-temporada. Meio campo é muito bom. Meio campo é muito bom. Não tem um 9 ainda? Não tem. Mas, cara, dá pra fazer um time legal ali. Você não precisa ficar também pensando só num 9. Acho que o problema do Silvinho foi esse. Ficar... Quero 9, quero 9. Contestamos 9 que não tem nada a ver. Exatamente, é isso aí. É... E o Sandwich no estádio, como é que tá, Magalzão? Vamos ver. Fala isso não, que me deram um enroladinho de salsicha no... Castelão. E o cara ficou insistindo. Não, come, come. E hoje? Aí eu mordi. Aí eu tô hoje com hepatite. Hepatite da seleção. O que é isso? Um impacto. O que que tem? Uma folha? Não, é o goró, mano. É a garrafinha. Nossa! É a garrafinha do bêbado. Ele escondeu no sanduíche. Ô produção, produz um sanduíche desse pra mim. Eu já vi. E ele sorrindo ainda. Ele ainda deu uma risadinha. Porra, ele estragou aí a comida. Ou seja, ele não tá com fome. Ele tá com vontade de beber. Ele tá com sede, Magalzão. Às vezes, o líquido é mais importante que a comida. Dependendo do líquido, ele alimenta mais. Alimenta mais. A alma, pelo menos. Exatamente. Pô, podia rolar uma caipirinha de cachaça, hein? Não é gosto disso aqui. Ela me falou que quer bairro. Me fala se isso aqui é um cinegrafista ou um terrorista, Magal. Olha o pai de família como é que tá. Ele fica vendo isso nas produções de Hollywood, os caras com umas capas. Aliás, ele acha que isso aí é igual ao Rio, é normal. Olha, olha como é que tá. Como é que tá o pai de família aqui na praia. Tá parecendo um vilão do Silent Hill. É o seguinte, Magal. Se a gente tá gravando no estádio, também é diversão, né? Sim. Pode ser um playground, o estádio de futebol. Se liga. Ah, eu vi esse vídeo. É maravilhoso. É muito bom, né? Ele vai até embaixo. Tu faria isso? No meu colégio tinha umas escadas assim que, mano, era proibido escorregar, né? Que as pessoas proibiam. Mas aí quando proíbe, que é aí que a molecada faz mais. E assim, tem sempre aquele perigo, né? De você chegar lá embaixo. Atropelando geral. Atropelando geral. É tipo um boliche. Ele tem esquecido alguma coisa pra trás, né? Um ****. Não, não. É só uma escorregadinha mesmo. Mas o problema é quando aterrissa, né? E o estilo do El Turco Mohamed? Que que você acha? Esse é pra ganhar torcida. Não é possível que ele tá assim, sabe? Ele é assim. Não, esse é o estilo do El Turco. O técnico do Galo. É o estilo dele, mano. O próximo vai dar bom? Com o estilo desse, se não der bom, pelo menos, né? Você tá numa... Ele pode trabalhar já no jogo do bicho. No próximo temporada de Narcos. É do Galo, ó. Tá no Galo. Tá vestido como bicheiro. É do bicheiro não. Ou então na próxima temporada de Narcos. Também. Narcos meio a Galo. Já vou jogar no Galo. Vou jogar no Galo amanhã. Qual o número do Galo? Escreve aqui embaixo. Eu não sei. Se eu fizer isso aí, El Turco. Na verdade, isso aqui foi um elogio pelo seu estilo, né? Que impõe uma certa presença. Olha o cara que tá criticando o seu estilo. Sério. Tá parecendo o Tiririca com o Chapeuzinho. Coitado. Coitado. Mano, ele conseguiu falar o bordão da Filó. E a coisa do Didi Mocó pra imitar o Tiririca. Esse é o Magalso Show. Magal. Você tá fechado com o Cruzeiro. É um cabuloso. Nossa, pior que... Aí teve uma garota. A amiga minha ia falar. Pô, mas esse é muito mais bonito que ele. Pior que não, né? E esse tutuba aqui? Como é que tá o tutuba no encosta-encosta? O, 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 o. O, 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 o. O DJ do Bolli. Sabe o que foi engraçado nesse dia? Que começou a juntar um monte de pai. Começou a tirar foto com as crianças. E quando eu vi a equipe do Camisa tava indo embora, cobriu o jogo e me deixaram lá. As crianças estavam chorando já, Magal. Sabe igual com esses coelhinhos da Páscoa que tem foto? Que eles falam, vai tirar foto com o coelhinho da Páscoa. A criança tá morrendo de medo. Mas o pai joga. A criança senta no coelhinho da Páscoa. Morrendo de medo. Não é nada. Não, quando ele viu tutuba, as crianças estavam felizes. Quando elas viram que era você, elas começaram a chorar. Pior que é verdade. Tava com a peruca do Tiririca ainda. Quando eu tirei a cabeça do tubarão, as crianças começaram a chorar. Exatamente. A mãe, calma, filha, é só o Magal. Ele não pode te machucar. Olha o seu amigo Rogério Senna agora tá inventando mais uma modinha. Blindado! O Blindado tá inventado. Agora o São Paulo vai divulgar as escalações em ordem numérica. E não de posição goleiro lateral. Pra tentar confundir o adversário pra não saber direito quem vai jogar aonde. É isso que vai fazer o São Paulo ganhar. Aqui, o Jandrei 93. Vai estar em último. Entendeu? Não vai sair. Pra que isso, gente? Então, aí ó. Nicão 10. Ele vem antes, por exemplo, do Miranda que é 22. Entendeu? Na ordem. E aí vai estar tudo bagunçado. Essa é a tática do professor Senna. O que você acha? Tá bem que no meu Flamengo não precisa mais. Cara, Rogério Senna tá complicado mesmo. Esse também tá penduradinho. Tá penduradinho? Ó, tem um torcedor do São Paulo aqui falando que tá pendurado aí. Olha lá, mano. Isso aqui mais um caso curioso do futebol aqui que tá meio mais explicado. Eu não vou emitir opinião porque eu acho que eu seria leviano, tá? Eu só vou ler a notícia aqui. Do Vitor Bueno. Se você quiser. O Vitor Bueno foi pro Furacão. Tá no Furacão. Foi pro Furacão. Ele falou. Eu liguei até pro Leo Cittadini, que é truta dele, quando teve início de conversa. É até legal essa história porque a Gabi, que é a mulher do Leo Cittadini, sonhou com o Vitor Bueno vestindo a camisa do Furacão. Próxima notícia? Sem comentário. Sem comentário. Pessoal aí também tá um pouco confuso na hora de entrevistar o jogador do Braga, Red Bull Braga, a linguiça voadora atômica. O repórter falou assim, não poderíamos deixar de falar com o Gabriel Novaes, que saiu do banco e fez o último gol. Ele falou assim, desculpa, eu sou o Alejandro. Desculpa. E ele pediu desculpa. Ele que pede desculpa. Que cara humilde, né? Ele foi educado. Desculpa pela sua ignorância. Só falta de conhecimento e falta de profissionalismo, como repórter. Mas meu nome é Alejandro. Ainda bem que você nunca errou nenhum nome, nenhuma informação. Nenhum bordão de humorista cearense. Magalzão, sabe a brincadeira que eu mais gosto? Não, não é isso. Atacante nigeriano é o Silas Nuancurro de 18 anos. É o novo reforço do Mialbi, da Suécia. Olha, 18 anos, Magal. 18 anos de? De contribuição em MSS. Exatamente. 18 anos de saudade da época que ele tinha 18 anos. Os caras estão cada vez mais descarados. Gato esse atacante, hein? Gato, hein? A gente tá falando da beleza física. É, gato. A gente jamais tá fazendo nenhuma acusação aqui. Chegou o momento que o Everton Ribeiro se converteu ao judaísmo. Você que deu esse pipazinho pra ele? O nosso querido Paulo Souza usa a careca dele pra já fazer as táticas assim, ó. Antes do jogo. Vem pra quê? Vem pra ali. Tem um cão de futebol aí, né? A prancha tinha do... A prancha é um... É um seteirinho do urubu, já tem aí, ó. Isso aqui acontece com o homem, né? A gente tem que, na verdade, ser solidário ao Everton Ribeirinho. É? Ribeirinho, exato. Temos vários calvos na história do futebol brasileiro. Zizu e do Zizu. Zizu. É porque os caras raspa, né? Em vez de deixar... É, então. O Everton Ribeiro, não. Ele tem orgulho de ser calvo. Ah, mas isso aqui é a fé dele, né? A nova fé dele. É a fé dele, judaísmo. Só pra Israel, voltou assim. Ó, eu queria saber se isso aqui é o Jadson ou é o Clodovil. Quê? É o Jadson... Ah, não. Pera aí, porra. Ou é o Clodovil. Não, não. Gente, que maniência agora de deixar o cabelo branco? Eu não entendo isso. Tipo, a galera mais nova quer parecer velha hoje em dia. Exatamente. Os caras ficam criticando, por exemplo, a calvície e os cabelos brancos. Pra mim, cabelo branco é sinônimo de charme, Magalzão. Barba grisalha assim e com vontade de beijar. Dá beijinho na boca? Mas não é o charme, cabeça branca, mas nesse caso... É o Clodovil. Com esse óculos, ele ficou um estilo mais Clodovil mesmo. Ô, Jadson, é reizinho demais, o Jadson. É sangue bom. Beijo pra você. Tá a cara do Clodovil, Jadson. Tá, Jadson. Ó, a gente tá falando que a gente é amigo, tá? Não é crítica nem isoação, não. Porque amigo avisa. Exato. Não que seja nenhum demérito ficar igual ao Clodovil. Mas assim, acho que a ideia dele era um lourinho pivete. Passou um pouco, né? É, ele ficou um lourinho idoso. Ele ficou um grisalinho pivete. Grisalinho pivete. É o Benjamin Button. Levou demais. Tá, foi pra Antárdida. Que isso? Que isso? O maluco meteu o CR7 aonde? Sobe, dá pra gente ver. Da delegação de Portugal nos jogos de inverno. O maluco meteu o CR7. Mas ó, se Portugal pode jogar jogos de inverno, a gente também podia. Brasil, né? Só vai o pessoal lá das Serras Gaúchas. De Tatiaia. Pessoal lá do Alfredo Giacone também. Alfredo Giacone. Né? Exato. Será que o Brasil conseguiria o Olimpíada de Inverno? Pelo menos na delegação ali alguém ia fazer um Toys do Ney. É verdade. Dá pra treinar nas dunas aqui do Nordeste também, estilo borde. E aqui ó, o Cristiano Ronaldo, ele se congelou pra jogar a Copa. Ah, eu vi isso aí. Você viu, ó, de sunguinha. Você teria coragem de meter essa sunguinha aqui, por exemplo, Madal? Cara, outro dia eu tava jogando um jogo de verdade ou consequência. E a consequência foi retirar uma parte da minha vestimenta. E aí eu falei, vou tirar a calça porque a camisa vai aparecer na barriga. E aí eu falei, pô, mas vou tirar eu tô com uma cuequinha, né? Aí eu já peguei uma latinha de Red Bull, já coloquei assim. Aí o pessoal falou assim, carai que sacão. Tá armado, hein, Madal? Tá armado. Então, ó, galera, fica a dica aí sempre, tenta deixar um volume, tá? Pra acabar esse vídeo aqui, ó, do rolê aleatório, meu parça, salve, mano. Um abraço pra você, ó. Que isso? Tá rolando uma oração no Viaduto Chá. Frente Chá Municipal, não, Frente da Prefeitura. Coringa fazendo a oração, mano. Pai, peraí. É a roda, é a roda de crente, só que quem tá, quem tá ali falando é o Coringa. Mas o Brasil... Eu vou embora. Eu vou embora. Acabou o Brasil. Não chega. Ah, ó, está decretado o fim desse país chamado Brasil. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Beijo pra vocês.